Tá certo. Capitão, fica com a gente aqui rapidinho, porque Silvie, a gente agora já falou da parte ruim, né? Coisa trash que acontece, infelizmente, mas a gente tem que ter o ângulo bom das coisas, ver o outro lado, né? Você vê que tá todo mundo na pandemia, tá todo mundo às vezes, ah, mas sexta-feira vai estar em casa, comemora alguma coisa. E a galera da Rotam tem uma comemoração extra pra fazer, tem que até soltar palminhas pra eles, você sabe, né? Cadê a Leia? Cadê palminhas aqui? Rotam fazendo aniversário amanhã, minha rainha, é isso aí, ó. Isso mesmo, aniversariando amanhã a Rotam, 18 anos como companhia independente. Mas a Rotam já é antiga, o que o capitão vai falar? Você já tem quase 40 anos de estrada, mas são 18 aninhos amanhã como companhia independente. Isso. A história de Rotam, aqui no estado de Goiás, inicia-se lá no ano de 1981, dentro do primeiro batalhão da Polícia Militar, que até hoje se situa aqui no setor marista. Lá nasceu o primeiro pelotão, aí é o embrião da Rotam, primeiro pelotão de rondas ostensivas táticas metropolitana. Posteriormente, a Rotam passou a integrar a estrutura do batalhão de choque, pertencia ao batalhão de choque, não possuía independência, não possuía um comando próprio. Já no ano de 2002, a Rotam tornou-se independente, passou a ter um comando próprio. Então, estamos completando amanhã, dia 6 do 6, 18 anos como unidade independente de Rotam. E a festa vai ser compartilhada com o público, claro que seguindo todas as normas de segurança, tanto que quem vai levar o presente é o público, que vai levar um quilo de alimento não perecível, em troca de uma máscara da Rotam, da galera do raio. A máscara nem está aí, né? Acho que não trouxe, mas como é que vai funcionar? Em qual endereço que vocês vão distribuir máscara? Vai ter adesivo também? Presente para a galera. Isso. Nós temos uma parceira que é a Confecções NM, situada no Setor Sul, na rua 115, número 372. Então, essa parceria fez com que essa confecção, no dia de amanhã, entregasse a todo o público. Vai estar aberto aí das 8 ao meio-dia, a todo o público ir lá comparecer, levando um quilo de alimento não perecível, uma máscara e um adesivo de Rotam, em comemoração à aniversidade de 18 anos de Rotam como unidade independente. Muito obrigada, capitão. Parabéns aí pela maioridade da companhia, né? Dezoitoninhos. Agora não pode fazer BO, não dá problema. Mas eles estão na lei, regrados, o raio vermelho, né? É, o raio é imortal, coração. Beijo, Débora, beijo, capitão, para todo mundo, para a família também do capitão. E, ó, o coronel Franco, que isso, hein, rapaz? Se na adolescência, 17 aninhos, Rotam estava quebrando, moendo tudo, agora passou para a maioridade, vem, bandido.